Oi meu povo, do Nente Conto com a Ju, estou de volta com mais um vídeo para o nosso canal Vou falar um pouquinho dos ex-participantes do Powercamp Brasil É isso mesmo, os cinco casais se reuniram para curtir a ilha de Angra dos Reis É isso mesmo, no iate do Romulo Costa, o paizão da Furacão 2000 Ele que é o pai do John John Então estava lá a Carol com o John John, a Márcia Filipe com o Rodbala O Cleitão e a Medrado, o Iugne e a Mirella que saíram esse final de semana A Bibi e o Pimpolho, é isso mesmo, todo mundo reunido Numa farra, curtindo o sol, depois foram se deliciar com uma noite de pizza É isso mesmo galera, então está todo mundo bem, rindo, brincando O que ficou lá no reality ficou, então é tudo mil maravilhas Galera se inscreva no canal, compartilha e bora para o vídeo Oi gente, bom dia, bom dia A nova blogueira está aqui presente, entendeu? Eu estou aprendendo, as minhas assessoras chegaram É isso mesmo, vou invadir, vou ensinar tudo para ela Vocês vão acompanhar agora a vida dela Olha aqui, hoje aqui está bombando, hein? Olha só, quanta gente Acho que tem mais participantes do Power Cup aqui fora do que lá dentro Criamos dois monstrinhos Que que é isso? Ridículo Pois é, João? Solta o ombro, solta o ombro Ai, está querendo ensinar Carol, está faltando só o John John aqui Que coisa boa é ter amigo rico Né, Romulo? Romulo! Aí, do nada, aleatoriamente, a gente está hoje numa ilha em Angra dos Reis Nossa, filha de boa Obrigado, Angra dos Reis Quem tem a acompanhar, olha Essas biscoiteiras, olha Eu? Claro que não Angra dos Reis, é só para os fós E a Alice não, acabou Começa o rolê, hein? Fomingozinho diferente É aqui a continuação, fiquem aí nos stories Tá botando no Instagram Quem tá botando no Instagram Vai se vai botar seu rolê É por botão Entra ali naquela caixa ali que ele vai atravessar Ai, tá bom Tá um bom, tá aqui A gente coisa boa é ter amigo rico Né, Romulo? Romulo! Aí, do nada, aleatoriamente, a gente está hoje numa ilha em Angra dos Reis Nossa, filha de boa Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo Eles fazem o reality deles Coisa boa é ter amigo rico lancha A gente esquiva pra gente, ó Eita, minha gente Fica por aqui, que tem muito mal Contato dos cobradores, né? Me deu a carteira dele pra eu procurar Cheio de bonito Olha a grossura Conta pra pagar água, luz, condomínio Os cobradores estão tudo aqui, né, filho? Isso aqui tá cheio... Ei, Nicasso Isso aqui tá cheio... O que tá acontecendo, Bracinho? O que tá acontecendo, Bracinho? Eu tô acontecendo, Bracinho Não sei o que é carro, pode roubar Ai, meu Deus O teu... Irã, tu chegar na tua casa A toalha estiver molhada O Dicasso trouxe a toalha Olha, pra charlar, olha Toalha da Luiz Vitor Quero uma casa pra mim, uma ilha Meu filho, cuidado pra você não puxar os boletos juntos, viu? Vamos, vai ter Vamos Cuida da tua toalha, Irã Olha, Lugini Só charlando, Lugini, olha Que lugar lindo, turma, olha Chegou o bom de Passapano aí A dupla do sucesso Ei, 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 ei Se vocês estiverem falando mal de alguém Eu já comecei a falar nos stories ainda O Pipoli também tá aqui, ó Oi, Pipi O Pipoli tá de olho Olha, é o novo reality Os elenco Então dança cremosinha Vai, vai Grande, grande, grande Grande, grande Então dança cremosinha Vai, empreme, vai, novinha Vai, empreme, vai, novinha Vai, empreme, vai, novinha Então dança cremidinha Então dança cremidinha Sereia Cuida, sereia Sereia Olha a cremosinha ali, ó O boizinho Esse eu te amo Tá faltando letra Parece que você guardou o sentimento na gaveta Cuidado que rotina não... Dia de domingo Olha só Dia de pizza no forno a lenha Eu só lembro dos meus babies, turma Temos aqui, ó Vai rolar vários sabores E pizzas doze Mirela Oi Olha aqui, ó Olha, Yugi Esses robôzinhos, filha Tinha que ter sido antes Agora é agora Agora não adianta mais, filha Agora já foi A gente perdeu a oportunidade Ganhou, ganhou também Ganhou Nem sempre ganhar é ganhar Com certeza Com certeza Não, nem sempre ganhar é ganhar Porque quem vai ganhar Nem sempre é ganhar Com certeza Ó Mirela E Ugni E vocês tudinho aqui, ó Pouco com Deus é muito E muito sem Deus é Nadinho É nada, filha Nadica de nada Atenção, Medrado Depoimento Medrado Por que você chamou a Carol De falsa? Eu só gostaria de dizer Aqui nesse programa Tem muitos robôs E agora? Não, Carol E agora? Agora a Medrado tá aqui Com aquela cara de rapariga Repetida Cala a boca São Bibi Bibi Depoimento Todo mundo tá desconfiado Que o Pipô Não é um cara bem legal Ele é um cara bem legal sim Ai, gente Esse final de semana Olha, tá sendo maravilhoso Sem contar Que eu tô com a boca Que eu sempre sonhei Vou mostrar pra vocês Que a Medrado também Deu um retoque Harmonizou Oi, gente Tudo bem? Vocês gostaram? Olha Tá linda, amiga Linda, 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 linda Cala a boca Tá naquele preço ele, Romo Ô, papai Puxa, R&D Diferenciada Por que? Rodebala Eu tenho orgulho dela Deixa ele falar Deixa ele falar Eu estou aonde estou Eu estou aonde estou Por conta Eu estou aonde estou aonde estou